Em relação à transmissão pela via sexual, é importante que as pessoas saibam que qualquer relação em potencial pode vir a transmitir AIDS, uma vez que a pessoa pode entrar em contato com secreções a partir de lacerações, fissuras, traumatismos nos órgãos genitais. Mas a relação anal expõe mais ao contágio, seja no homem ou na mulher. A medida de prevenir AIDS seria, então, uma seleção, uma redução do número de parceiros, efetivamente isso contribui, e o uso de preservativo ou da camisa de Vênus, que não oferece uma proteção 100%, mas que atenua bastante o risco. 20 cruzeiros a caixinha de 3. Tem um problema econômico aí. É verdade. Um problema econômico, eu estou colocando a maneira como se protege. Uma observação. Da mesma forma como se coloca o teste, que custa, teoricamente, 100 cruzeiros e vai ser vendido por 1 milhão, tem o uso da camisinha. Eu gostaria de saber, isso me desculpe, mas eu acho que esse ponto já foi tocado. Eu acho que caberia se a gente fosse bastante objetivo, que, aliás, como vai ser a nossa campanha, bastante objetivo e franca e honesta, no sentido de deixar alguma coisa não tão polêmica na cabeça das pessoas que estão nos ouvindo há tantas horas. Então, o uso de preservativo é recomendado, a redução de número de parceiros. Para aqueles que são viciados em drogas, ou que possam, porventura, vir a usar seringas, não só no uso de drogas, mas também em meio mesmo, no hospitalar, se recomenda que se use as seringas destartáveis, ou que se faça a esterilização dentro dos moldes recomendados. Obrigado.